Olá, meus queridos! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, apesar de tudo isso que a gente está vivendo. Bom, antes da gente começar a história de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar o seu joinha e ativar o sininho para você não perder nenhuma das nossas histórias, hein? Então vamos lá para a história de hoje. Bom, acho que vocês já perceberam que eu estou meio que vestida de personagem hoje da história. O personagem de hoje, claro, é uma mulher. Será que você consegue adivinhar qual será o nome da nossa personagem de hoje? Vou dar cinco segundos para você, hein? Cinco, quatro, três, dois, um. Ana. Hoje a gente vai escutar e conhecer a história de Ana, que aconteceu há muito, 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 muito tempo atrás. Estou vestida de Ana hoje. Então vamos lá, vamos começar. Ana, ela era casada e seu marido se chamava Eucana. Eles moravam lá na cidade de Ramá e eles faziam parte do povo de Deus. Mas tinha um problema. A Ana vivia muito triste por aí, chorando, muito triste por aí e ela não conseguia nem comer. Você sabe por que ela ficava muito triste e chorava por aí? Porque ela queria muito ter um filhinho e ela não conseguia engravidar. O marido dela, Eucana, estava muito preocupado e ficava assim perguntando para ela Ana, por que você está chorando? Por que você não come direito? Por que você andando triste por aí? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Por mais que a Ana amasse o seu marido, aquele desejo enorme que ela tinha de ter um filhinho não diminuía. Passado alguns dias, Ana muito chorosa e muito triste por aí, Ana e sua família, Eucana, foram para a cidade de Siló. Ó, não é de Ló, hein? É Siló. Sabe o que eles foram fazer lá? Naquela época, não existiam essas igrejas construídas, que nem a gente vê por aí, que nem a nossa igreja, por exemplo, esses templos. Várias igrejas que existem por aí com facilidade, mais perto, longe, tem muitas igrejas por aí. Antigamente, eles iam num lugar chamado Tabernáculo. Tabernáculo. Repete comigo. Tabernáculo. Agora rápido, hein? Um, dois, três. Tabernáculo. Ah, conseguiu falar rápido? Tenta falar Tabernáculo três vezes, hein? Rapidinho. Tabernáculo, Tabernáculo, Tabernáculo. Não consegui. Será que você consegue? Ficou o desafio aí pra você, hein? Enfim, eles foram para esse Tabernáculo. Você imagina o que seria um Tabernáculo? Ó, tô enroscando até agora. Tabernáculo. Pessoal da edição, mostra aí um Tabernáculo. Tcharam! Isso aqui era um Tabernáculo. Parece uma tenda, né? Parece uma barraca. É... bem grandona, assim, né? Então, eles eram construídos e tinha sempre um sacerdote que era responsável. Sacerdote como se fosse um pastor, um líder responsável por esse lugar. Certo? E o lugar mais próximo da cidade de Ramá era Siló. Mais próximo, assim, mais ou menos, porque era bem longe. Mas era mais próximo do que eu era mais longe. Então, eles foram pra Siló. Quando eles chegaram lá, a Ana começou a orar bem baixinho. E conforme ela orava, ela começou a chorar. Chorar, chorava, 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 chorava. E ela tava contando pra Deus a tristeza que tava no coração dela dela não poder ter filhos. E ela falava assim, Senhor, por favor, me dê um filho. Eu prometo que se o Senhor me dê um filho, eu vou dedicar ele totalmente a ser servo do Senhor. Por favor, Deus, atende o pedido do meu coração. Enquanto a Ana orava, e a Bíblia diz que ela ficou lá por muuuito tempo. orando e chorando. Enquanto ela tava lá, ela tava chorando de soluçar. Sabe, você já chorou de soluçar? Chorou, 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 chorou. Que ficou assim, fazendo assim, ó. Ana tava assim. Tava muito, 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 muito. Você já chorou muito? A gente fica até cansado de tanto chorar. O sacerdote que tava ali, responsável por esse tabernáculo, se chamava Eli. Guarda esse nome, hein. Quando Eli olhou pra aquela mulher, prostrada, assim, né, no chão, assim, ajoelhada no chão. Chorando. Não entendia nada que ela tava falando. Solução. Ele achou que a Ana tava bêbada. Mas a Ana não tava bêbada. A gente sabe que ela não tava bêbada, né? Aí o Eli levantou de onde ele tava e foi lá, né, com muita educação, claro. Senhora, por favor, até quando a senhora vai continuar aí bêbada? Não vai parar de beber? A Ana levanta assim, enxuga. E fala assim, não, senhor sacerdote. Eu não tô bêbada. Eu só tô aqui, chorando e contando pra Deus toda a minha tristeza. A vontade que eu tenho de ter filho, mas eu não consigo engravidar. Aí o sacerdote viu como a Ana tava sendo sincera. Como ela tava sendo sincera com Deus e pedindo, assim, com todo o coração, com toda a verdade, um filho pra Deus. Aí o sacerdote, ele disse assim. Sim, agora eu te compreendo. Por favor, levante-se, vá e que Deus lhe dê o que você tanto pede. E aí? Você acha que Deus escutou a oração de Ana? Você acha que Deus escuta a sua oração quando você ora? Será que Deus escuta a minha oração? Escuta ou não escuta? Escuta. Mas e a oração de Ana que aconteceu há muito tempo atrás? Será que ele escutou? O que que você acha? Me conta. Me conta, me conta. Você acha que ele escutou? Você é muito esperto. Deus não decepciona a gente, né? Com certeza, Deus escutou a oração de Ana. E passado de um tempo, Ana ficou sabendo que estava grávida. Imagina a alegria da Ana ao saber que estava esperando um filho. E o Elcana, então, o marido dela, deve ter ficado muito feliz vendo a sua esposa feliz e que ia ter um filho. Logo que o bebê nasceu, você sabe qual foi o nome que a Ana deu para esse bebê? Dá cinco segundos de novo, hein? Vamos fazer, vocês adivinham. Cinco, quatro, três, dois, um. Se você disse Samuel, parabéns! Ela deu o nome de Samuel. Você sabe o que significa o nome Samuel? Ela deu esse nome porque o nome de Samuel significa eu pedi e o Senhor me deu. Você sabe o que significa seu nome? Você sabe porque o papai e a mamãe deram esse nome tão lindo que você tem hoje? Fica aí o desafio, hein? Pesquisa em família. Pergunta para o papai e a mamãe por que eles escolheram esse nome tão lindo que você tem hoje. Pesquisa em família aí o significado. Às vezes os pais já sabem também, né? Se não sabe, vamos pesquisar, não é? Em família. Depois você me conta. Conta aqui nos comentários, hein? O significado do seu nome. O seu nome e o significado do seu nome, hein? Bom, eu sei o significado do meu nome. E eu sei porque que minha mãe escolheu. A minha mãe escolheu quando ela assistiu uma novela, há muito tempo atrás. E tinha uma atriz principal chamada Pamela, a personagem. Aí ela achou esse nome muito bonito. Aí, depois que eu cresci, eu fui pesquisar o significado do meu nome. Sabe o que significa meu nome? Ah, é tão fofo. Significa muito doce, toda mel. Hum, que lindo, que fofo, né? Enfim, Ana e Alcana, claro que ficaram muito felizes. E vocês lembram que eu falei pra vocês que quando a Ana tava lá chorando e orando, ela tinha prometido uma coisa pra Deus? Você lembra o que foi? O que que foi? O que que foi? Muito bem! Ela prometeu que ia entregar, consagrar o seu filho pra ser servo do Senhor o tempo todo e pra servir exclusivamente a Deus. E você acha que a Ana cumpriu isso? Poxa vida, gente! Passou tantos anos que ela queria engravidar. Aí ela ficou grávida, tem um bebezinho assim, bonitinho no colo. Você acha que ela ia consagrar e dar pra Deus de volta? O que que você acha? Sim, é lógico, ela também cumpriu o que prometeu. E passou alguns anos, eles voltam lá pra Ramá... Opa, confundi os nomes, hein? Pra Siló, no tabernáculo. Encontram o sacerdote ali e fazem a entrega, a consagração do Samuel para ser servo do Senhor. E será que Samuel, conforme foi crescendo, será que ele se tornou um grande homem de Deus? Isso a gente vai saber na próxima semana. Bom, agora a gente vai ver o versículo de hoje. Pessoal da edição, coloca aí o versículo de hoje. Tcharam! Vamos deixar um tempo pra você ler. É muito legal, né? Tá super divertido o versículo de hoje. Não esqueçam de ler em família. Decora esse versículo, hein? Pra fazer atividade. Bom, espero que vocês tenham gostado da história. Que é uma história muito bonita. E que a gente pode aprender muita coisa com a história de Ana. Uma das coisas que a gente pode aprender é que... Que Deus escuta a nossa oração. Escuta mesmo. Outra coisa que a gente tem que ser muito sincero quando a gente tá conversando com Deus. E que Ele realiza, sim, os desejos do nosso coração. Se for da vontade dEle também. Porque Ele sempre sabe o que é melhor. Não é verdade? Então, beijos. Até a próxima. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. Diz que uma vez... Alô? 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 Ou duas ou três, alô? Jesus, e se não atender? E se não atender? Diz que outra vez... O telefone do céu é a oração. Eu e eu... Que outra vez... O telefone do céu é o seu coração. Obrigado.